Olá pessoal, meu nome é Alcinei, sou professor adjunto de estatística e experimentação agrícola do Instituto de Ciências Agrárias do FMG. E é muito bom ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre o tema componentes principais, que é uma técnica de análise multivariada. E nós vamos dividir essa nossa conversa em três partes. Numa primeira parte, nós vamos apresentar aqui todo o conteúdo teórico sobre esse assunto. E nós vamos fazer dois exemplos. Os dois exemplos lá no R, para a gente aprender como a gente consegue fazer isso de forma muito tranquila e de forma muito fácil. Tudo bem? Então, antes de nós começarmos, é muito importante eu convidar vocês a conhecer meu canal no YouTube, Calcinei Azevedo Dicas e Aulas. Aqui nós temos várias aulas associadas ao assunto de estatística e experimental, visão computacional, tem algumas aulas de inteligência computacional também. Então, aqui reúne um material muito bacaninha para isso tudo. Tem todas as aulas aqui relacionadas ao curso de estatística e experimental, ensinando como que a gente utiliza vários pacotes aqui dentro do R, inclusive um que nós vamos utilizar aqui hoje. Uma pasta com todas as aulas de uma disciplina de curso, chamada curso de análise computacional de imagens. Além de algumas aulas também sobre análise multivariada, resenha de livros. Vale a pena vocês darem uma olhadinha. E se inscreva no canal também, compartilhe esse vídeo com os colegas, que isso vai ser muito bom para ajudar nosso canal a crescer. Eu convido vocês também a dar uma olhadinha nesse site, chamada que é ESPSTAT. Aqui dentro, nós temos organizado todo esse conteúdo lá do YouTube, de uma forma que fica muito mais fácil de vocês acompanhar. Temos aqui, como material de estudo, várias disciplinas, estatística experimental, estatística multivariada, análise de imagens, com todas as aulas que nós temos em cada uma dessas disciplinas. Temos aqui também uma aba de cursos, daqui a pouquinho eu venho nela. Pesquisas que são conduzidas aqui no Instituto de Ciências Agrárias, tem alguns vídeos aqui mostrando. Alguns pacotes, né? Esse pacote aqui é para análise multivariada, além dos componentes principais que a gente vai aprender hoje. Ele fala muitas outras coisas legais, ok? Tem vários vídeos aqui explicando como que utiliza cada uma das funções desse pacote. E tem também arquivos de exemplo de várias situações que vocês podem se encontrar com experimentos que têm dados binários, dados multicategóricos, quantitativos, mistos, né? Ou então até mesmo experimentos com delineamento. E aqui é possível ver como que a gente utiliza cada uma das funções que fazem o pacote funcionar e nos retornam os resultados que nós precisamos para os nossos trabalhos. Mas, vindo aqui propriamente nessa aba aqui de cursos, aqui a gente consegue ver vários cursos aqui que são ofertados. Mas o que eu quero que vocês vejam é que em relação a esse curso aqui que vocês estão fazendo, né? Do CMEALI, todo o nosso material, ele está disponível aqui nesse link, ok? Então, só clicar nesse link e você vai conseguir abaixar todos os arquivos de exemplos, rotina que nós vamos utilizar no R. Então, dando continuidade aqui, vamos fazer uma introdução sobre o assunto aqui de componentes principais. Essa é uma técnica muito bacana, das técnicas de análise estatística, é uma das que mais me encantam, né? E vocês vão ver o porquê disso. Inicialmente, vale a pena nós dizermos que essa técnica foi descrita originalmente lá por volta de 1901 pelo Pearson. É isso mesmo, aquele mesmo lá pesquisador que nos deu grandes contribuições, como estudos de correlação de Pearson, também sobre o teste equadrado, também foi idealizado por Pearson e várias outras coisas muito legais e muito importantes aí na estatística experimental. E, posteriormente, ela foi aplicada por Rotten, né? Em trabalhos publicados em 1933 e 1936. Essa metodologia, ela pode ser reduzida ao problema de nós encontrarmos algo que nós chamamos de autovalores e autovetores. Isso, nós vamos ver um pouquinho sobre isso daqui mais à frente, né? Mas são metodologias que se baseiam na matriz de covariança do nosso conjunto de dados, ok? Então, nós temos nossos dados, nós temos as varianças de cada uma das nossas variáveis estudadas, ok? E temos também essas covarianças. Então, a partir dessa matriz de varianças e covarianças, a gente consegue obter autovalores e autovetores. E a partir deles, componentes principais. Parece meio complexo agora, né? Mas não é tão complexo assim não. E vocês vão ver isso nos próximos slides. Mas, continuando aqui, né? É muito importante, para a gente entender bem, entender ao fundo o que é que é componentes principais, o que é que ele faz e por que é uma técnica muito legal, eu convido vocês a prestar bastante atenção aqui nesse slide, tudo bem? Então, o que é que a gente tem aqui nesse slide? A gente tem um plano cartesiano, né? Um gráfico biplot, né? Com dois eixos, onde nós temos aqui alguns numerozinhos que indicam indivíduos, observações, né? Por exemplo, nós temos aqui dez indivíduos. E para cada um dos indivíduos, a gente tem um valor de uma variável resposta, né? De uma variável dependente que nós estamos chamando de x. E uma outra variável dependente que nós chamamos de y. Então, nós consideramos esses valores de x e de y como sendo a coordenada de cada um desses dez indivíduos, ok? Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, o indivíduo 1, né? No valor de x, ele tem algo aqui, ó, 215.07. E no eixo y, ele vai ter aqui, ó, 403.46, né? Seguindo o mesmo raciocínio, já o 2, ele vai ter aqui, ó, no valor de x, 189.42. E no eixo de y, puxando para cá, a gente teria o valor de 372.99. Então, a gente só pegou aqui várias coordenadas de x e y e fez a dispersão aqui nesse gráfico. E agora, vamos prestar atenção aqui, né? Só para a gente ver o que os componentes principais fazem. Nós conseguimos ver o que os componentes principais fazem quando a gente olha essa segunda figura aqui. Se nós formos olhar bem, a única coisa que está mudando essa figura que nós temos aqui à direita e à esquerda é que a gente fez uma rotação do nosso conjunto de dados, ok? É como se nós viéssemos aqui e traçasse um novo eixo no sentido que a gente vai conseguir captar o máximo da variabilidade possível, né? E de forma ortogonal esse eixo, a gente traça um outro. Então, se a gente for olhar essa linha azul, né? Que a gente colocou aqui nesse sentido, onde a gente tem uma maior variabilidade, uma maior dispersão do nosso conjunto de dados. Nesse sentido, a gente colocou o nosso primeiro eixo, né? Que é essa linha azul. E perpendicular a ela, né? Formando um número de 90 graus, seria essa linha vermelha, ok? Então, quando a gente está trabalhando com componentes principais, é isso que a gente faz. Nós pegamos nosso conjunto de dados e a gente faz uma rotação desse conjunto de dados a fim de obter, nesse nosso primeiro eixo, que a gente pode chamar de primeiro componente principal, o máximo da variabilidade possível do nosso conjunto de dados. Então, nós temos aqui os nossos dados, né? Que constituíram, então, as novas coordenadas dos nossos indivíduos considerando. Então, o que a gente está chamando aqui? De scores do componente principal 1 e scores do componente principal 2. Então, a gente tem aqui o componente principal 1 no eixo x, componente principal 2 no eixo 2, ok? E o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, a variância da nossa variável x, ela foi de 93,32. A variância da nossa variável y, ela foi de 184,20. Se nós somarmos essas duas variâncias, nós vamos chegar nesse valor aqui de 277,52. Da mesma forma, né? Se a gente for olhar do lado de cá, sobre os scores dos nossos componentes principais, nós vamos ver que a variância do nosso primeiro score foi de 255,93. E que a variância do nosso segundo componente principal foi de 21,59. Somando esses dois valores aqui, a gente vai chegar nesse mesmo 277,52, né? Ou seja, quando a gente soma a variância dos scores dos nossos componentes principais, a soma dessas variâncias vai ser igual à soma das variâncias da nossa variável original, ok? Isso é uma propriedade legal dos componentes principais. Outra coisa que a gente consegue ver aqui, ó. Se eu pegar 93,32, dividir por esse valor total, né? Multiplicar por 100, eu vou achar que 33%, né? 33,6% da variação total aqui, né? Estudado a partir dos nossos dados originais, foi explicado apenas pela nossa variável x. Da mesma forma, se eu pegar 184 e dividir por esse valor e multiplicar por 100, nós vamos ver que 66,4% da variação total do nosso conjunto de dados foi explicado pela nossa variável resposta y. Seguindo o mesmo raciocínio, vamos ver aqui nos componentes principais o que está acontecendo, né? Se eu fazer 255,93 e dividir por 277,52, né? E multiplicar por 100, nós vamos ver que 92% da variação total do nosso conjunto de dados foi explicado aqui pelo nosso componente principal 1, né? E usando o mesmo raciocínio, aproximadamente 8% de toda a variabilidade do nosso conjunto de dados foi explicado pelo componente principal 2. Então, isso que é o bacana de quando a gente utiliza os componentes principais porque quando a gente faz essa rotação desse nosso conjunto de dados, né? Obtendo aqui novos valores, né? Que a gente chama aqui de uma variável latente, né? Ou de valores que passaram por uma transformação linear quando a gente obtém, né? Esses cores Sempre os nossos primeiros componentes, ele vai ter que explicar uma maior parte da variação que o segundo, que vai explicar uma maior parte da variação que o terceiro e assim sucessivamente Isso faz com que quando a gente tem um número muito grande de variáveis, respostas e o que dificulta muito a nossa interpretação Ao invés de nós considerarmos todas as nossas variáveis, respostas, né? Como, por exemplo, BRICS, pH, ACD, vitamina C e por aí vai A gente pode sumarizar essa informação, né? Explicar isso, levando em consideração apenas 2 ou 3 componentes principais Isso é muito bacana Aqui a gente tem um outro caso onde a gente, ao invés de ter duas variáveis, respostas a gente tem três variáveis, respostas, né? Então eu fiz a representação aqui dos nossos indivíduos num gráfico 3D e os componentes principais dele a única coisa que eu ia fazer é a gente ter essa rotação de forma que no eixo x já vai ter a maior parte da variação possível, né? Depois no eixo 2 vai ser maior que o eixo 3 Enfim, né? Sempre os nossos primeiros componentes principais vai explicar uma maior parte da variação do que os demais Nesse caso aqui, por exemplo nós temos aqui três variáveis, respostas que nós estamos estudando De acordo aí, né? Com o que vocês trabalham, o que vocês fazem Vocês podem imaginar isso daqui como sendo, por exemplo só de soluções totais, ACDs e pH, né? Só para facilitar E vocês avaliaram isso daqui para 10 alimentos diferentes, né? Então só para melhorar a nossa visualização Então aqui para cada um dos nossos 10 alimentos, né? A gente tem aqui um pontinho que está mostrando o que está acontecendo Por exemplo, né? Com só de soluções totais, pH e Briggs Quando a gente utilizou os componentes principais, né? A gente fez essa rotação A gente obteve aqui novos scores Que nos permite ver que apenas o nosso primeiro componente principal Ele já explicou 82% de toda a variabilidade do nosso conjunto de dados originais Se nós formos considerar aqui, ó A soma dos nossos dois primeiros componentes principais A gente vai ver que mais de 95% da variação total foi estudada Então ao invés de nós estudarmos aí a similaridade ou a dissimilaridade dos nossos tratamentos Considerando essas três variáveis e respostas A gente poderia resumir um pouquinho mais de informação Estudando apenas os nossos dois primeiros componentes principais E fazendo isso, a gente vai conseguir explicar ainda 95% da variação, né? Somando aqui 82 mais 13 Ou seja, a gente perderia muito pouco da nossa informação Isso daqui é muito útil quando a gente tem muitas variáveis respostas, né? Quando a gente tem aqui, por exemplo, 5, 6, 7, 10 variáveis respostas E a gente precisa, né? Chegar numa conclusão de forma rápida, de forma fácil Então a gente pode sumarizar essa explicação aqui apenas nos nossos primeiros componentes principais Mas veja só O que é que seriam, então, os componentes principais? Agora que a gente já viu aquilo ali Despertando um pouquinho a nossa visão intuitiva do que é componentes principais Já vale a pena nós colocarmos aqui algumas definições, né? Para nos ajudar Então tá Nós podemos falar que componentes principais, né? É uma técnica para obtenção da combinação linear Guarda essa palavrinha Daqui a pouquinho a gente vai ver por que a gente está falando que é uma combinação linear De um grupo de p-variáveis dependentes Ou seja, né? De p-variáveis respostas que nós estamos avaliando Afim de nós obter p-variáveis latentes Não correlacionadas Então veja só Se eu tenho aquele nosso conjunto de dados Hoje nós tínhamos, por exemplo, dez indivíduos Três variáveis respostas Ok Nós vamos ter a partir dela, então, três variáveis latentes É o que a gente chama de três componentes principais Né? Para se cada uma das nossas variáveis Nós tínhamos dados para dez variáveis Melhor, para dez indivíduos Então para cada componente principal Nós também vamos ter ali dez scores Dez informações Sendo que, como a gente já viu Os primeiros componentes principais Sempre vai explicar uma maior parte da variação Que os demais Continuando aqui, né? Nós temos aqui, então Sempre a variância dos nossos primeiros componentes principais Será maior do que os posteriores E essa figurinha aqui Ela mostra muito bem o que está acontecendo Os componentes principais Já fazem essa rotação do nosso conjunto de dados De forma que o nosso primeiro componente Que seria esse x Essa linha vermelha aqui Que seria o nosso primeiro componente principal Ela vai ter Vai explicar a maior parte da variação possível Porque a gente está rotacionando esse conjunto de dados Vamos continuar aqui Vamos ver aqui uma outra definição Análise de componentes principais Consiste em transformar Um conjunto original de variáveis Então a gente tem aquele conjunto original Com aqueles valores de pH, brics, acidez Que nós medimos lá no nosso alimento E a gente vai converter esses valores originais Em um outro conjunto de dados De dimensão equivalente Ou seja, vai ter o mesmo número de linhas De colunas que nossos dados originais Essa nova matriz que eu estou falando Que a gente vai obter São os nossos componentes principais E elas têm propriedades muito importantes Que são de interesse em certos estudos Inicialmente, nós vamos ter Componentes que serão independentes Ou seja, serão não correlacionados A covariância entre um componente principal e outro Ela é nula E além disso Nós vamos ter também uma situação Onde nós vamos explicar o máximo possível Da variabilidade apenas Nos primeiros componentes principais De forma a tornar possível A gente descartar os últimos componentes principais Afim de ter uma maior simplicidade Na hora de apresentar os nossos resultados Então qual que é a importância disso? Nós conseguimos resumir Em poucas variáveis latentes Ou seja, em poucos componentes principais A informação que ela é obtida Num grande conjunto de dados Num grande número de variáveis e respostas E é justamente esse Que é a importância Da utilização Dos componentes principais E isso permite a gente fazer muitas coisas Como, por exemplo, verificar A tendência de agrupamentos De tratamentos Quanto a sua similaridade Do ponto de vista multivariado Por exemplo Quando a gente Estudou lá Na disciplina de estatística experimental De estatística aplicada Os nossos testes de análise de variância Nossos testes de comparações múltiplas Com o teste T, o teste Danca O teste T, o Scott Knott Naquelas situações Nós comparávamos os nossos tratamentos Afim de ver aqueles que são mais parecidos Mais diferentes Considerando uma única variável Resposta por vez Ok? Quando a gente está utilizando Essa abordagem multivariada O nosso objetivo está Em saber Se os nossos tratamentos Quais tratamentos são mais parecidos E mais diferentes Considerando várias características Simultaneamente Ok? E isso, pessoal É muito legal Porque vai nos dar Uma visão muito mais completa Daquele fenômeno Que a gente está estudando Facilita muito A tomada de decisão E também As conclusões A respeito da nossa pesquisa Então aqui A gente tem uma figura De componentes principais Daqui a pouquinho Nós vamos ver Isso daqui não é exemplo aplicado Vamos aprender Como que a gente faria isso Lá no R também Mas o que a gente tem aqui Pessoal É o seguinte A gente consegue ver Quais são os nossos tratamentos Essas bolinhas aqui São os nossos tratamentos A gente vai ver Quais são os tratamentos Mais próximos E quais são os tratamentos Mais distantes Ou seja Os mais diferentes Tudo isso De uma forma visual De uma forma muito simples De forma que a gente consegue Algumas situações Até de tendências De formação aqui De grupos Grupos de tratamentos Que a gente vai ter Então similaridade Entre esses tratamentos Dentro do grupo E obviamente Entre grupos Diferenças E a gente tem aqui Também essas setinhas Que mais tarde A gente vai descobrir O que é Mas elas nos ajudam A entender O que é que faz Esses tratamentos Serem parecidos O que é que faz Eles serem diferentes O que é que faz Um determinado tratamento Que está mais à esquerda Mais à direita Mais em cima Mais embaixo A gente consegue Entender isso Interpretar isso Por meio dessas setinhas Ok? Daqui a pouquinho Vai ficar bem claro Como que a gente Faz essa interpretação Ao utilizar também Componentes principais A gente pode utilizar Ele com várias finalidades A gente fazer Por exemplo Um grafo biplot Como isso Que eu acabei de mostrar aqui A gente poderia Por exemplo Utilizar isso Em estudos de regressão Seja regressão simples Regressão múltipla De forma Principalmente Em situações Onde a gente tem Nossos tratamentos Quantitativos Quando a gente está Trabalhando com doses De algumas coisas Ou concentração De algumas coisas A gente vai ver Que a gente consegue Obter informações Bem legais Esse daqui será O nosso segundo exemplo Nós vamos utilizar Aqui esse raciocínio Outro objetivo Obter variáveis latentes Que representem Um conjunto De variáveis Respostas Por exemplo Uma propriedade De ortogonalidade Muitas vezes É muito bom A gente saber isso Prestar atenção Nisso que eu vou dizer Muitas vezes A gente tem Um conjunto de dados E essas variáveis Que a gente analisa Como acidez pH Solos solúveis totais BRICS Solúveis Muitas vezes Algumas características Elas são muito associadas Elas são correlacionadas E quando a gente Obter os componentes principais A partir dessas variáveis Cada componente principal Ela será Ortogonal Ou seja Será um independente Do outro Ou em outras palavras A correlação Entre os nossos componentes principais De dois a dois Sempre será igual a zero É muito importante Pessoal Nós termos Então A ortogonalidade Nessa correlação Igual a zero Entre as nossas Variáveis Nesse caso aqui Os nossos componentes Em algumas metodologias Estatísticas Então isso daqui É uma outra vantagem Uma outra importância Da utilização Dos componentes principais E é justamente Isso Esse raciocínio Esse entendimento Dessas associações Que faz com que Os componentes principais Façam sentido Por exemplo Vamos imaginar Que a gente está trabalhando Lá com uma planta E lá nas nossas plantas Lá no campo A gente vai avaliar Várias características Como por exemplo A altura da planta Diâmetro do caule Número de frutos E produtividade Por exemplo De se esperar Que uma planta mais alta Vai ter um diâmetro Do caule maior É de se esperar Que muitas vezes Também vai ter Um maior número de frutos Consequentemente Vai ter uma maior produtividade Consequentemente As nossas características São muito relacionadas Ok Isso faz com que Por exemplo Na hora que eu olho Um número de frutos Indiretamente Por ela ser muito associada Com a produtividade Esteja falando A produtividade De forma De forma Implícita Por exemplo Uma planta muito alta Muitas vezes Ela tende a ter Um diâmetro Do caule maior Então muitas vezes Quando eu estou falando Da altura Indiretamente Estou falando Diâmetro do caule Então quando a gente Está trabalhando Com alguns tipos De experimentos Seja com dados Biológicos Ou com dados De características Fisicoquímicas É de se esperar Que o nosso conjunto De dados Seja correlacionado E o que o componente Principal faz Justamente é isso É obter Então Os nossos primeiros Componentes principais A fim de fazer A fim de fazer Com que eles Se correlacionem O máximo possível Com nossos Conjuntos de dados E é isso Que faz Com que Nós conseguimos Explicar Então Toda a nossa Variabilidade Do nosso conjunto De nossos conjuntos De total de dados Apenas nos nossos Primeiros componentes Principais Porque a gente Está pegando Toda essa Correlação Que a gente Tem Entre as nossas Observações E aí a gente Obtém os componentes Principais Fazer a fim De utilizar Essas Covariâncias No sentido Então De condensar As informações Nas primeiras Variáveis Tanto Que se nós Tivermos Um conjunto De dados Cujas nossas Variáveis E respostas São poucos Associados Ou seja São independentes Ou tem uma Correlação Muito baixa A eficiência Do uso Dos componentes Principais Também será Muito pequena A gente Não conseguirá Explicar Uma boa parte Da variação Considerando apenas Os primeiros Componentes Principais Isso é muito Importante Nós entendermos Isso Porque em outras Palavras Se os nossos Conjuntos de dados Não são muito Relacionados A utilização Da técnica De componentes Principais Ela será Muito pouco Eficiente Outras Observações Importantes Quando as Variáveis Respostas Possuem Diferentes Escalas De medidas Muitas vezes É legal A gente Fazer a Padronização Do conjunto De dados Por exemplo A gente Pode ter Uma variável Que é PH Ela vai estar Em uma unidade Medida Que é Diferente Do BRICS Que é Diferente Por exemplo Do peso Do fruto Que vai ser Diferente Por exemplo Do TO De vitamina C Que vai ser Diferente Da porcentagem De unidade Enfim Cada variável Resposta Tem unidade Medida Diferente Ok E isso Pode fazer Com que Dependendo Da magnitude Da variabilidade Do conjunto De dados De uma determinada Variável Resposta Ela vai ser Mais importante Do que as Outras Ok Mas apenas Pela Pelo fato De ser Uma escala De medida Por ter Uma unidade Medida Diferente E para evitar Esse problema A gente faz A padronização Dos dados Daqui a pouquinho A gente vai ver Como que isso Daqui É útil No estudo De componentes Principais Outra coisa Como a gente Acabou de falar Para que o estudo De componentes Principais Ele tenha Uma relevância Ou seja Para que a gente Consiga explicar Uma grande parte Da variabilidade Dos nossos Conjuntos De dados Nos nossos Primeiros Componentes Principais É necessário Que haja Dependência Entre as nossas Variáveis Respostas Ou seja Com relações De magnitude Consideráveis Diferentes De zero Outra coisa A técnica De componentes Principais Ela não requer O uso De repetição Então se a gente Fizer uma coleta De dados Sem o uso De repetição É muito legal Nós utilizarmos Então Essa técnica De componentes Principais É lógico Que é sempre Desejável Que as nossas Pesquisas Tenham repetições E a gente Pode obter A média Das nossas Repetições A média Por tratamento Afim A partir dessas Médicas Fazer o estudo De componentes Principais Ou então Até utilizar Uma outra técnica Chamada de Variáveis Canônicas Cuja aplicação Interpretação É muito Similar Os componentes Principais Que é bem Mais interessante A gente utilizar Nesse caso Onde há Repetições Ou seja Onde há Delineamento Estatístico Mas vamos lá Para o estudo De dissimilaridade Só faz sentido A gente utilizar Se a gente tiver Mais de Duas variáveis Respostas Ok Se eu tiver Uma única Variável Resposta Não tem nem como A gente obter Os componentes Principais Se nós tivermos Duas variáveis Respostas A gente até Consegue obter Dois componentes Principais Mas se for Para a gente Fazer um gráfico De plot Por exemplo Onde a gente Vai colocar O eixo x E o eixo y Sendo componentes Principal 1 E componentes Principal 2 Isso não faz muito Sentido Se eu tivesse Só duas variáveis Respostas Que eu poderia Considerar Nossa variável Resposta Está um no eixo x A outra no eixo y E somando A variância das duas Ele está 100% Do mesmo jeito Ok Então só faz sentido A gente utilizar Componentes Principais Quando a gente Tem mais de duas Variáveis Respostas Outra coisa O número De variáveis Respostas Ela é igual Ao nosso número De componentes Principais Então se nós Tivermos avaliando Cinco variáveis Respostas Por exemplo pH Brics Sólidos Solúveis Teus Vitamina C E por exemplo Aceitabilidade Cinco características Nós vamos sustentar Cinco componentes Principais Se nós tivermos A variância De 10 alimentos Diferentes Então a gente vai ter Uma matriz Lá Com cinco colunas E dez linhas Uma linha Com os valores Dos nossos Escolhas Componentes Principais Para cada um Dos nossos Dez Indivíduos O número De variáveis Respostas Deve ser inferior Ao número De indivíduos Então Se eu tenho Por exemplo Dez Se eu tenho Dez Indivíduos A gente pode utilizar No máximo Dez variáveis Respostas Não tem como Utilizar Onze variáveis Respostas Estudar Onze variáveis Respostas Que tem apenas Dez indivíduos Ok Então o nosso Número de variáveis Respostas Pode ser Menor Ou igual O nosso Número De indivíduos Para que a gente Consiga utilizar Nessa técnica De componentes Principais Em geral Quando o nosso Objetivo É fazer um estudo De dissimilaridade Para ver aqueles Tratamentos Que são mais Paiscidos Que são mais Dissimulares A fim de nós Interpretarmos Nossos resultados Do ponto de vista Multidimensional Nós Podemos Estudar Apenas aqueles Primeiros componentes Principais Cuja soma De sua explicação Trabalha-se 80% Da variação O que isso quer dizer? Eu estou estudando Meus componentes Principais Se meus dois Primeiros componentes Principais Somado a variação Que cada um Explica For maior Que 80% Então eu posso Estudar só esses Dois componentes Principais E Desconsiderar Os demais Porque a gente Não vai ter Uma perda De formação Muito grande Então vamos imaginar Que a gente Estudou lá Fez o primeiro Componente Principal O segundo Somando eles Não deu 80% Então talvez Seja conveniente A gente considerar Os três primeiros Componentes Principais Caso E somando Somando a variação Explicada Por cada um De valor Superior Igual A 80% Então esse 80% É um valor Indicado em muitos Livros Como linear A partir do qual Nós vamos Estabelecer Um número Adequado De componentes Principais No nosso estudo De análise Multivariada Mas a gente Vê vários Outros trabalhos Utilizando Valor superior A 70% Ok Então é muito legal Fazer uma pesquisa A fim de Encontrar um limiar Que você vai tomar Uma referência Para pôr no artigo De vocês Ok A importância De cada variável Resposta Pode ser feita Considerando A sua Correlação Com os seus valores Dos componentes Principais Então acabou cortando O finalzinho Da frase Mas é o seguinte Nós vamos ter então Imaginar que a gente Vai trabalhar com Dois componentes Principais E a gente tem lá Dez variáveis Respostas A gente pode fazer A correlação Sobre cada uma Dessas nossas Variáveis Respostas Medidas lá Originalmente No nosso conjunto De dados Com a correlação Com o primeiro Componente principal E depois com o segundo Componente principal E essa correlação Quanto maior Foi essa correlação Mais importante É essa nossa Variável Resposta E isso também Tem impactos Muito fortes Na hora de nós Tirarmos as conclusões A partir dos nossos Imagens Nosso conjunto de dados A gente vai ver isso Daqui a pouquinho Como exemplo Nós vamos iniciar Considerando um exemplo De um artigo Que trabalhou Com progênites Com genótipos Jabuticaba Nesse trabalho Nós tínhamos 25 genótipos De jabuticaba Vocês podem entender Como se fosse Por exemplo Variedades diferentes Ok E para cada um Desses genótipos Nós coletamos Lá os frutos Então De jabuticaba Medimos Sodios solúveis totais Na polpa Acidez na polpa Ruration Que é a razão Dos sodios solúveis totais Divididos pela acidez Avaliamos O pH Na polpa A massa Que a gente tem Por fruto O diâmetro Do lateral Do nosso fruto O diâmetro Transversal Então isso aqui Foi alguma Das várias variáveis Respostas Que nós avaliamos Mas se a fim De a gente Ter aqui Só um exemplo Do ponto de vista Prático mesmo Vamos imaginar Que só essas Sete variáveis Respostas Aqui como exemplo Então nós temos 25 indivíduos Sete variáveis Respostas Para a gente falar Quais são os tratamentos Desses 25 tratamentos Mais parecidos Aqueles que são Mais diferentes Vocês conseguem ver Que considerando Cada variável Resposta De forma independente É muito difícil A gente falar De forma geral Qual tratamento Que é mais parecido Qual tratamento Que é mais diferente Nesse contexto A análise multivariada Se torna muito legal Porque a gente Vai conseguir ver Quais tratamentos São mais parecidos E mais diferentes Considerando simultaneamente Todas as características Isso auxilia muito Nas tomadas de decisão Nas interpretações Dos resultados Então vamos continuar A gente tem aqui Esse conjunto de dados Ok? E nós vamos fazer Um estudo De componentes principais Então vamos seguir Aqui alguns passos Para esse fim Passo 1 Primeira coisa Que a gente pode fazer É a padronização Do nosso conjunto De dados Se a gente for olhar Olha só A magnitude Aqui do sol de solúveis Total É bem diferente Da magnitude Da acidez Por quê? Simplesmente Pelo fato De ser escalas De medidas diferentes E que é diferente Também do PH O que é que isso faz? Muitas vezes Se a gente não Fazer a padronização Dos dados O peso Vamos dizer assim A importância Dessas características Que tem uma magnitude Maior Que tem uma variância Maior Elas teriam Uma importância Muito maior Do que essas outras Que tem uma magnitude Menor Consequentemente Uma variância Menor Também Ok? E tudo isso Apenas pela unidade Medida E não realmente Pelo que esses dados Porque essas informações Elas representam Na nossa pesquisa Então Nós podemos fazer A padronização Dos dados Porque Fazendo isso Nós vamos retirar A escala Do nosso conjunto De dados E consequentemente Todas as variáveis Serão avaliadas Considerando Inicialmente Que todas Têm uma mesma Importância Né? Então Vamos lá É importante Fazer a padronização Dos dados Para que uma determinada Característica Não seja Nem beneficiada Nem prejudicada Em consequência Da sua unidade De medida Para a padronização Basta apenas A gente calcular O desvio padrão Né? Ou melhor O desvio Entre o valor observado E a média Da característica Ok? Então a gente Calcula a média De cada Uma das nossas Características Aí a gente Vai pegar O valor De cada Uma das observações E vai subtrair Dessa média E esse desvio Que a gente Vai ter Nós vamos Dividir ele Pelo desvio Padrão Ou seja É só jogar Aqui nessa fórmula Então a gente Vai ter o valor Padronizado Pegando o nosso Valor original Subtraindo Da média geral E dividindo Isso Pelo nosso Desvio Padrão Então Veja só Aqui eu coloquei Só os Cinco primeiros Indivíduos Coloquei Três pontinhos Aqui Só para não Ficar Tabela muito Grande Com muitas Linhas Mas coloquei Aqui três Pontinhos Mas vamos lá Se eu fazer Na média Dos nossos 25 indivíduos Aqui para Soledos Totais Na polpa A gente Chegaria Numa média De 14.52 A média Da acidez Da polpa Seria 0.85 E assim por diante E esse SD Que é o desvio Padrão É o desvio Padrão Nossa primeira Característica Seria igual A 1 Da segunda 0.26 Da outra 0.6.03 E por aí vai Para a gente Fazer a nossa Padronização Nós vamos pegar Cada um dos valores Por exemplo Vou pegar Esse 16.10 Vou subtrair Ele da média Dessa característica Que foi 14.52 E vou dividir Pelo desvio Padrão Porque nesse caso Foi igual a 1 Seguindo o mesmo Raciocínio Por exemplo Imagina aqui 28.14 Nossa segunda Observação Dessa característica O que nós vamos fazer? 18.14 Menos Nossa média Que foi 18.77 Pega esse valor E divide pelo Desvio padrão Fazendo isso Para todas As nossas observações Expandindo esse exemplo Nós vamos chegar Aqui nessa Tabelinha Nessa tabelinha A gente tem Os nossos valores Padronizados E qual Que é a propriedade Interessante Disso? A propriedade É essa A média De todas As nossas Características Foi igual A 0 Olha que legal A gente conseguiu Tirar a escala Do nosso conjunto De dados Ficou tudo Com média Igual a 0 E além disso O desvio padrão De cada uma Dessas nossas Características Ficou igual A 1 Se o desvio padrão É igual a 1 Obviamente A variância Também é igual a 1 Aqui a variância O desvio padrão Elevado ao quadrado Então 1 vezes 1 Dá 1 Então tanto a variância Como o desvio padrão De cada um desses Nossos valores Padronizados Será igual a 1 Obviamente Só tem aqui 7 características Somando então Essas variâncias Aqui a gente chega No valor de 7 A partir Dessa nossa Tabelinha aqui Onde a gente tem Os nossos valores Padronizados Nós podemos obter A matriz de variâncias E covarianças Que nada mais serado Que é a nossa matriz De correlação Essa é uma propriedade Aqui da padronização Dos dados Quando a gente faz A padronização As varianças E covarianças Ela fica igual A matriz de correlação Das nossas características Então fazendo Utilizando uma função Lá no R A partir dessa nossa matriz De variâncias E covarianças Desses nossos dados Padronizados Nós conseguimos Obter o que nós chamamos De autovalores E autovetores Então nós temos Aqui os nossos Autovalores E temos aqui Os nossos Autovetores Ok Autovalores E autovetores Nada mais é Do que uma transformação Que a gente faz Uma decomposição Que a gente faz A partir de uma matriz De variâncias E covarianças Residuais A fim de que nós Consigamos então Obter Esses componentes Principais Que tem aí Nessas propriedades Tão interessantes Tal como nós já falamos E aqui a gente consegue Ver algumas coisas Muito interessantes Os autovalores Nada mais é Do que a Variância Que será explicada Então por cada um Dos nossos Componentes principais Ok Veja só Se nós viermos aqui Somar todos esses valores A gente vai achar O valor 7 Que é igual A variância Total Existente Naquele nosso conjunto De dados Padronizados Ok Só quero saber Quantos por cento Em cada um Desses componentes Principais Explicam Se a gente tem 7 variáveis A gente vai ter 7 componentes principais Vai ter obviamente 7 autovalores Se eu pegar Esse meu autovalor E dividir ele Pela soma Desses autovalores Que é igual a 7 Então 3.905 Dividido por 7 A gente vai achar Que 55% Redundando 56% Da variação Total Que nós tínhamos Lá no nosso conjunto De dados Padronizados Vai ser explicado Apenas pelo nosso Primeiro componente Componente principal E pelo segundo Basta nós pegarmos Aqui o valor Do nosso segundo Autovalor Divide ele aqui Por 7 Que é o nosso Nossa variância Total Dos nossos dados Padronizados Deu o que? Deu 24% Arredondando Então se nós Somarmos aqui A explicação Do nosso primeiro Do nosso segundo Componente principal A gente vai ver Que deu 80% Arredondando De explicação Ou seja Eu posso Considerar Então Apenas Meus dois Primeiros Componentes Principais Que nós vamos Explicar Mais de 80% Da variação Do nosso conjunto De dados Ok? Então veja só O que seria isso? Para a gente Obter os nossos Componentes principais Basta Basta Nós Multiplicarmos Esse nosso Conjunto de dados Padronizados Pelo Essa matriz De Alto Vetores Por esses valores Que a gente tem Aqui embaixo A partir do momento Que a gente faz Essa multiplicação A gente consegue Obter outros valores Que nada mais É Que os nossos Componentes principais Então eu falei Com vocês Que os componentes principais São uma transformação Linear Por que É uma transformação Linear? Se a gente lembrar Como que é feito Álgebra de matriz A gente lembra Que o que a gente Faz é o seguinte A gente consegue Pegar Essa primeira Coluna aqui E multiplicaria Cada valor dela A transposta dela Por cada um Desses valores Que a gente tem Nessa matriz aqui em cima E somava Na hora de somar A gente vai ter Esse primeiro valor E assim por diante Até a gente conseguir Preencher a tabela Então é uma combinação Linear Porque nada mais é Do que A multiplicação Desses valores Dessas duas matrizes Com consequentemente Soma De cada uma delas Só pra gente lembrar Como que a gente Faz a multiplicação De matrizes Então nós temos Aqui os nossos Componentes principais Nós falamos Que os nossos Dois primeiros Componentes principais CP1 e CP2 Ele explica 80% Da variabilidade Do nosso conjunto De dados Então é bem Razoável Nós estudarmos Esses nossos Componentes principais E ao fim De estudar Ao invés de levar Em consideração Esses sete Componentes principais Ou as nossas Sete variáveis Respostas A gente vai considerar Apenas os dois Primeiros componentes Principais Porque a perda De informação Nesse caso Vai ser muito pequena Vai ser apenas De 20% E aí eu posso Pegar então Esses nossos Componentes principais Esses scores Que a gente chama Cada valorzinho A gente chama De score E considerando Componente principal 1 como eixo 1 Componente principal 2 como eixo 2 A gente consegue Plotar aqui então Um gráfico De plot Os nossos Tratamentos Isso aqui nos permite Ver quais são Os tratamentos Mais parecidos Quais são os mais Diferentes Por exemplo O 3 e o 18 Ele é muito parecido Está vendo 19, 21 Todos esses tratamentos Próximos Eles são muito parecidos O A16 Com o A6 Ele está Até sobrepostos Aqui De tão parecidos Que eles são Por outro lado Quando a gente olha O A4 Em relação ao A11 Está muito longe Eles são muito Diferentes Considerando então Todas as características Simultaneamente São muito diferentes Do ponto de vista Multivariado Se nós formos Olhar aqui O A7 É muito diferente Do A11 O tratamento Mais parecido Com o A11 Aqui no caso Foi o A10 O mais parecido Com o A13 Foi o A12 Então a gente consegue Obter aqui Várias informações Importantes Do ponto de vista Multivariado Afim de ver Aqueles que são Mais próximos Que são mais diferentes E ver até mesmo Tendências De agrupamentos Aqui entre os nossos Tratamentos Entre os nossos Genóticos Depois Depois que a gente Já fez lá Já obter os Componentes Principais Para a gente Conseguir explicar Por que um determinado Tratamento está Mais à esquerda Outro mais à direita Outro mais em cima Outro mais baixo É muito legal A gente fazer a correlação Dos nossos valores Padronizados Com os nossos Componentes Principais Então veja só Nós temos aqui Aquela nossa matriz De valores Padronizados Que são esses Valorzinhos aqui E temos aqui os escolhos Dos nossos dois Primeiros componentes Principais Eu posso fazer A correlação Dessa primeira Coluna Com o nosso Componente Principal Dessa Da popa Com o primeiro Componente Principal Do ratio Até fazer aqui Do diâmetro Transversal Com o componente Principal 1 Depois a gente vai Fazer a correlação De todas essas Características Com o componente Principal 2 Fazendo essa Correlação Nós vamos ter Uma tabelinha Igual a essa daqui Onde nós temos As correlações Dos scores Desses nossos Componentes Principais Com as nossas Variáveis Padronizadas Quando a gente Faz isso A gente consegue Identificar Características Que tem uma maior Correlação Com os nossos Componentes Principais Essas características De maior Correlação São as mais Importantes Por exemplo A característica Acidez Da popa Ela foi a que Apresentou a maior Correlação Com o nosso Componente Principal 1 Então a gente Poderia afirmar Aquela foi uma das Características Mais importantes Então No estabelecimento Desse estudo De similaridade Ok Continuando aqui O nosso raciocínio Nós conseguimos Chegar informações Muito importantes Também por meio Dessas Correlações Né Veja só Como que isso é interessante Né Nós temos aqui Nosso conjunto De dados original Beleza Nós vamos ver Como que a gente Consegue explicar O posicionamento Desses tratamentos Aqui nessa figura Considerando A estimativa Que é o dos Escolhos Dos componentes Principais E essa tabelinha De correlação Tudo bem Então vamos Iniciar aqui A correlação Né Da acidez Com o componente Principal 1 Ele foi uma Correlação alta Né E negativa Ok Então tá Olha só Quando a correlação É negativa Quer dizer que Na medida que O x Aumenta O y Diminui Né E se o x Diminuir O y Aumenta Quer dizer que Eles são o que Inversamente proporcionais Quando a gente tem Sinal negativo Ok Então vamos lá Quando a gente olha Aqui ó O componente principal 1 Nós conseguimos ver Que os tratamentos Que tiveram Maior valor Para o componente Principal 1 Foi o a7 E o a4 Eles tiveram Um valor Que é superior A 2 Né Foram os maiores Valores Ok Se ele tem Um valor Muito alto Para o nosso Componente principal 1 Né E a correlação É negativa Quer dizer que Esses dois tratamentos Tendem a ter Então um valor Muito Baixo Da acidez da polpa Né Se é sinal negativo É inversamente proporcional Né Então vamos lá Se ele tem Um valor Muito alto Né Aqui no Componente principal 1 A gente está estudando Primeiro Aqui no sentido Do eixo x Então Se ele tem Um alto Valor Aqui Né Uma estimativa Alta Para o componente Principal 1 E a correlação Negativa Quer dizer que Ele tem Uma baixa Acidez da polpa Então vamos olhar Se é verdade A7 E a4 Acidez da polpa O A7 Ele teve 0.42 Né Se a gente for Olha É o menor valor Que a gente tem Aqui E o A7 Ele teve Um dos menores Valores 0.58 Ok Vamos olhar Aqui outras Características Também Do A7 E do A4 Né A gente consegue Ver que a correlation Tem uma correlação Positiva Então se a gente Tem alto Um valor Bem alto Aqui Para o A7 Para o A4 Para o componente Principal E essa correlação Positiva A gente pode inferir Que esses dois Tratamentos Você tem Uma alta Estimativa Aqui Para o eixo Né Se a gente Pode olhar Aqui Olha só 36 Né Nosso tratamento 4 É o maior Valor Que a gente Tem Né E o outro Aqui Que é o A7 Deu 25 Também Um dos maiores Valores Que a gente Tem Então a gente Consegue ver Que nós Conseguimos Explicar Que muita Coisa Quanto a gente Está Confrontando Os valores Da nossa Correlação Aqui Da nossa Figura Com essas Correlações O que mais? O diâmetro Lateral Já tem Uma correlação Negativa Então o que Quer dizer Quer dizer Que tanto O diâmetro Lateral Como o transversal Que tem Uma correlação Negativa Né Se aqui Tem um valor Bem alto E a correlação Negativa Quer dizer Que esses dois Tratamentos Tem valores Bem baixos Aqui Para o nosso Diâmetro Lateral E o diâmetro Transversal Se a gente For olhar Vamos ver Se é verdade É 17.91 É um dos menores Valores 15.38 É um dos menores Valores Né Não é necessariamente O menor Mas é um dos menores Quando a gente Está estudando Componentes principais A gente consegue Ver então Essas coincidências Que nos ajudam A explicar Então o que está acontecendo Do ponto de vista Multidimensional Não é sempre Que vai bater 100% Se a gente For olhar Eu estou Estudando apenas 80% Da variação Do nosso conjunto De dados Considerando os dois Primeiros Componentes principais Então a gente Está descartando 20% Da informação Então por isso Que nem sempre Bate 100% Exatamente Como sendo os menores Mas em termos De tendência A gente consegue Caracterizar de forma Bem tranquila Os nossos tratamentos Vamos olhar O A11 Quando a gente Olha aqui Para o outro lado A gente está vendo O A11 Ele teve um dos menores Valores Para o nosso Componente principal A1 Se o valor Se o valor dele Foi muito baixinho Foi negativo O que isso significa Vamos olhar Se a correlação É negativa Tem sentido oposto Inversamente proporcional Então se ele teve Um baixo valor Para a acidez Ou melhor Teve um baixo valor Para o componente principal A1 Quer dizer Que teve Um alto Valor Um valor Bem alto Para a acidez Da polpa Vamos ver se é verdade A11 A acidez Da polpa 1.52 Se a gente for olhar Realmente É o maior valor Que a gente tem Para a acidez Da polpa Seguindo o mesmo raciocínio O ratio Deu uma correlação Positiva Então os dois São proporcionais Então se meu A11 Ele tem um valor Bem baixinho Aqui Para o nosso CP1 Um valor negativo Bem baixo E a correlação É positiva Quer dizer Que ele tem Então Um baixo valor Também Para o nosso ratio Da polpa Então aqui A11 Se a gente for olhar O ratio 8.73 Realmente É o menor valor Que a gente tem Aqui Para essa característica Então vocês conseguem ver Que nós conseguimos Indicar tendências De ocupamento E conseguimos também Caracterizar Esses nossos tratamentos É sempre legal A gente interpretando Nosso conjunto de dados Olhando quem está aqui Próximo das laterais Ok Quanto mais próximo Da origem Quer dizer que Esses tratamentos Eles apresentam valores Mais intermediários Eles não se destacam Nem para um valor Muito alto Nem para um valor Muito baixo Depois que a gente Estudou aqui No sentido Do eixo x Ou seja A gente estudou Aqui os nossos Componentes principais 1 A gente pode começar A estudar Nosso componente Principal 2 Ok Quando a gente Estuda nesse sentido O componente Principal 2 A gente vai olhar Quem está mais No alto E quem tem mais Embaixo Quem está mais No alto Aqui É o a3 Então o a3 Ele tem um valor Muito alto Aqui para o nosso Componente principal 1 Né Foi um dos Maior Valor Então vamos lá A característica Que mais correlacionou Com o nosso Componente principal 2 Foi Solido Solúveis totais E foi uma correlação Negativa Ou seja Inversamente proporcional Então se a13 Né Ele apresentou Um valor muito alto Para o nosso Componente principal 2 A correlação negativa Quer dizer então Que esse tratamento Ele tende a ter Uma baixa Estimativa aqui Para o nosso Sólido Solúveis Da polpa Né Aqui a Sólido Solúveis Da polpa Nós vamos olhar Aqui a 13 12.60 De fato bateu Está vendo O menor valor Que a gente tem Aqui para a Sólido Solúveis Da polpa Da mesma forma A2 e A4 Ele está aqui embaixo Né São os valores Mais baixos Que nós tivemos Aqui para o nosso Componente principal 2 Então se aqui Né Tem um valor Baixo É inversamente Proporcional Então quer dizer Que tem um Tendências Então tem um valor Alto aqui Sólido Solúveis totais Então vamos ver aqui A4 e A2 Sólido Solúveis totais Né Então valor negativo Menos com menos Aqui mais A gente tem O alto Para o Sólido Solúveis totais A gente achou aqui 15.6 15.3 Que realmente é um Dos mais altos valores Que a gente tem aqui Para a Sólido Solúveis totais Né Então o que a gente consegue ver Né O A1 Também Que está aqui Bem baixo O que a gente consegue ver É que nós conseguimos Explicar o posicionamento Dos nossos tratamentos Dentro desse nosso plano Cartesiano Levando em consideração Então a correlação Dessas nossas características Com os nossos Componentes principais Isso é muito legal E isso é muito legal Porque nos ajuda A explicar os nossos tratamentos Do ponto de vista multidimensional E vimos também Que isso é uma tendência Nem sempre Realmente vai ser o maior Ou o menor Quando a gente olha aqui Por quê? Porque a gente não está explicando 100% da variação A gente está nesse exemplo Aqui em específico A gente está explicando 80% da variação Dos dois primeiros Componentes principais Então para a gente Interpretar Um gráfico Biprot Um gráfico em duas dimensões Como esse daqui A gente precisa Ter estimativo De correlação Aqui junto Para a gente fazer Esse estudo aqui De forma Interligada Ok Para a gente conseguir Explicar o posicionamento Dos nossos tratamentos Mas A gente consegue Também Sumarizar Essas informações Dessas correlações No próximo gráfico Colocando umas Setinhas Ok Então a gente tem aqui Essas setinhas Essas setinhas As pontinhas delas Nada mais indica Do que a Correlação As coordenadas Que a gente tem aqui Das nossas correlações Veja só Acidez da polpa Acidez da polpa A gente teve aqui Uma correlação De menos zero Zero ponto oitenta e cinco Com o componente principal Um Então aqui no eixo Se a gente for Puxar aqui embaixo Da setinha Vai dar menos Zero ponto oito cinco Cinco E no eixo Y Com o componente principal Dois Ele teve uma correlação Aqui de zero Ponto dois três nove Então se a gente for Puxar aqui Vai dar zero Ponto dois três nove Por eixo Se a gente for Olha Ele teve uma correlação De zero ponto oito Né Baixando aqui Daria zero ponto oito E qual que foi a correlação Dele com o componente Principal dois Né Foi de Zero ponto quarenta e dois Negativo Então se a gente puxar ele Aqui vai dar Menos zero ponto quarenta e dois Então a pontinha da seta Nada mais é do que Essas correlações Ok Então a gente consegue Fazer a interpretação Do nosso conjunto De dados aqui Sem precisar Da tabelinha Só olhando as setinhas E veja só Então Né Nosso tratamento 11 Ele está do lado de cá Né A gente viu que o tratamento 11 Ele tem um baixo valor Aqui pro nosso PCA1 Né E a correlação Que ela é negativa Quer dizer que ela vai ter Um alto valor Né Pra ser desde a polpa A gente viu isso no slide anterior É Olhando aqui pela setinha A mesma coisa Né A gente vê aqui a setinha Apontando pra cá Né Então ele deu um valorzinho Aqui ó Bem baixo Né De zero Bem negativo De zero 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 Então por ser negativo Essa mente proporcional Quer dizer que o 11 Ele vai ter uma alta acidez Da polpa Em outras palavras Basta a gente olhar Pra onde a seta Tá apontando Né Essa seta Ela tá apontando pra cá Pra esquerda Né Então quer dizer que os tratamentos Que estão aqui pra esquerda Tendem a ter maior acidez Da polpa E quem que tá do lado de cá O 7 e o 4 Por exemplo Né Se ele tá de um lado E a setinha Tá apontando pro outro Quer dizer que o 7 e o 4 Ele tende a ter pouca Acidez da polpa É As setinhas Se a gente for olhar Né Que tá apontando aqui Pra baixo São todas essas daqui Então quer dizer que os tratamentos Que estão mais pra baixo Tendem a ter mais valores De pH Só de substratais Né E quem que tá apontando É quem que tá aqui em cima É o contrário O tratamento Tá aqui em cima Você tá apontando pra baixo Né Então a gente pode utilizar Esse raciocínio aqui Pra interpretar O nosso conjunto de dados Uma observação Muito importante É que em alguns casos Né Quando a correlação É muito baixa É Não tem Muita interpretação Né É Importante Por meio dessas correlações É legal a gente Interpretar Do ponto de vista prático Apenas essas correlações Que estão a magnitude Mais alta Né Próximo de 0,7 Maior que 0,7 E essas características Que tem uma correlação Muito pequenininha Quer dizer que ela Foi muito pouco importante Nesse estudo Né E que a gente não consegue Fazer muita diferença Sobre essas características Né Então a gente sempre Considera essas características É De maior magnitude De correlação Afim Né De nós tirarmos Essas interpretações Aí do nosso Conjunto de dados Ok É Então é isso Nós vamos vir aqui Pro RStudio Dentro do RStudio Nós vamos aprender Como que a gente consegue Fazer isso Né De forma muito fácil De forma muito tranquila E pra quem Né Não tem O RStudio instalado Não sabe como é que Instala o RStudio O R Vocês vão aprender A fazer isso Nessas duas aulas Que tá lá no meu canal Como instalar o R E o RStudio E depois Como vocês vão conseguir Instalar esse pacote Tudo bem Então vamos lá pro R E esse arquivo Vocês conseguem Fazer o download Dele Dos outros materiais E das rotinas Aqui Nesse link Né Do nosso curso Né Que tá aqui no site Da SPStat Ok É só clicar aqui Que vocês vão conseguir Entrar em uma página E fazer o download De todos os arquivos Que nós vamos utilizar Aqui como exemplo É A partir do momento Que vocês fizeram O download Né Aí vocês pegam Esse arquivo TXT Coloca dentro de uma pasta Qualquer no computador De vocês E copia aqui O endereço Dessa pasta É Depois nós vamos vir Aqui no R É Que dentro do R A gente pode vir aqui Nesse sinalzinho de mais E abrir um novo script Né Uma página em branco Onde nós vamos escrever Aqui os nossos Comandos É Vou iniciar aqui Com o comando Pra apagar todos Esses objetos Que nós já tínhamos Aqui na memória Do R Né Então vamos escrever Remove List Igual a L S Abre e fecha parênteses Então ctrl enter Então toda a memória Aqui nós conseguimos Apagar Além disso Eu posso apagar Aqui também Os nossos gráficos Basta vir nessa vassourinha E dar um sim Se a gente quiser apagar Aqui o nosso console Basta apertar ctrl L Né Então eu já tô com tudo limpo Aqui A gente pode começar Então o nosso exemplo É Sempre legal A gente utilizar os scripts Né A gente vem nesse sinalzinho de mais Abre um script Vai escrevendo os comandos Que no final A gente pode vir nesse disquete E salvar a nossa rotina Em um determinado local De forma que se meses Ou anos Depois a gente precisar Fazer alguma coisa parecida Já tem todo o algoritmo Aqui A gente precisa fazer Pequenas adaptações Então a primeira coisa Que nós vamos fazer É indicar qual que é a nossa Pasta de trabalho A gente consegue fazer isso Utilizando esse comando Setwt Eu abro aspas E vou colar aqui dentro A nossa Endereço Uma observação Uma observação muito importante É que para não dar erro Nós precisamos inverter Todas as barras de direção Então basta selecionar Aqui a barra virada Pra esquerda Vem aqui na lupinha E coloca aqui Virada pra direita Depois vem aqui Substituir Todas Ao fazer isso Todas as barras viram De direção E na hora que eu der O ctrl Enter Já deu tudo certinho A gente consegue até ver Aqui Que de fato Esse endereço Ele já está setado Como sendo a nossa Pasta de trabalho E nós abrindo O nosso arquivo De texto Vamos chamar ele aqui De D Então coloca aqui D É igual a Ler Ponto Tabela Abre parênteses Abre aspas Se a gente apertar o tab Entre aspas Ele já preenche Aqui pra gente O nome do arquivo Que está lá Se tiver mais um arquivo Ele aparece uma lista Então a gente consegue Selecionar qual arquivo Que a gente quer abrir Ou seja A gente nem precisa Digitar o nome Vou colocar uma vírgula Vou colocar aqui Cabeçário Igual a Verdadeiro A gente precisa fazer isso Porque a primeira Colinha Do nosso conjunto de dados Não são dados E sim O nome das nossas colunas Então nós já temos Aqui os dados Nós temos aqui Os dados De 25 Genótipos 25 acessos E tem aqui Os nossos Variáveis Nós conseguimos ver Que na nossa Primeira coluna Está aqui o nome Dos nossos genótipos E era legal Que eles estivessem aqui Como sendo O nome de linhas mesmo E não como sendo dados Então nós vamos começar Fazendo aqui Apenas essa Modificação Para fazer isso Eu vou colocar aqui ProNames Ou seja O nome das linhas Do nosso objeto T Atualmente ele tem Números Que vão de 1 até 25 Eu vou colocar ele Sendo igual Ao nosso objeto Chamado Desão Abre o cochete Coloca uma vírgula Vou colocar a primeira coluna Então quando eu não coloco Nada na frente da vírgula Eu estou falando Todas as linhas Depois da vírgula Indico a coluna Da minha coluna Se eu dar um Contro Enter Apenas nisso daqui Olha Apareceu aqui O nome dos nossos Tratamentos Então eu vou dar Outro Contro Enter Aqui O nome das linhas Vai carregar o nome Da nossa primeira coluna Contro Enter Se a gente for conferir O nosso Desão Agora já apareceu Aqui A1 A2 A3 Até A25 Que é o nome Dos nossos genótipos Agora eu vou excluir A primeira coluna Vou colocar aqui D Igual a D Abre o cochete Vírgula Então o que acontece Eu quero que tenha Todas as minhas Linhas Então eu não vou colocar Nada aqui Antes da vírgula Eu quero que tenha Todas as minhas colunas Exceto a primeira Então eu coloco aqui Menos 1 Vou dar um Contro Enter Se nós formos observar Aqui já está tudo Belezinha A gente tem aqui Os nossos dados Ok As nossas variáveis Resposta Para os nossos Tratamentos Que estão Alocados Aqui No nosso Nome De colunas Continuando Aqui Nós vamos Fazer isso aqui De duas formas Vamos fazer De uma forma Inicial Onde nós vamos Aprender a fazer Isso Mais na força Bruta Mesmo Obtendo os Alto valores Alto vetores Fazendo a multiplicação E depois Nós vamos Ver como A gente consegue Fazer isso Utilizando o pacote Que faz Tudo isso De uma forma Muito clara De muito fácil Então vamos lá Primeira coisa Que a gente vai fazer Então Seguindo aqueles Nossos passos Aqui dos nossos Slides Vai ser Fazer a padronização Dos dados Para fazer Essa padronização Dos dados Então Eu vou até Colocar aqui Padronização Dos dados Dentro aqui Do R É legal A gente não Colocar nem Assento Nesse SDIVER Que as vezes Desconfigura Quando a gente Fecha E vai Aprender de novo Nós vamos Então Criar uma Variável Chamar de T P P de padronizado Que vai ser Igual a Para a gente Fazer a padronização Que é Subtrair cada uma Pela média Dividir pelo desvio Padrão Eu posso Utilizar uma Função Chamada Skittle E aqui Dentro dessa função Eu vou colocar Objeto Desão Vou dar Um ctrl Enter E a gente Conseguiu Agora Criar um Objeto Chamado DP Esse objeto Chamado DP Ele tem Os nossos Valores Padronizados Esses valores Padronizados Eles tem Média 0 E Desvio Padrão 1 Só para a gente Conferir Olha só Apply Do nosso Desão P Vírgula 2 Que eu quero Ver As nossas Colunas Se fosse Operação O linha Colocaria 1 Média Ctrl Enter A gente Consegue ver Olha só 3 vezes 10 A menos 16 É 0,00 0,00 16 vezes 3 Ou seja Redondando 0 Isso daqui É coisa de Arredondamento Da mesma forma Se a gente For olhar O desvio Padrão SD Aí o desvio Padrão É igual a 1 Então cada Uma das nossas Colunas Tem desvio Padrão Igual a 1 Obviamente Se o desvio Padrão É 1 A nossa Variância Também vai ser Igual a 1 Então Nós conseguimos Efetuar A nossa Padronização Conjunto De dados Depois Nós vamos Obter Os nossos Alto Valores E Alto Vetores Então Aqui Segundo Passo Obtenção De Alto Valores E Alto Vetores Então Nós vamos Ter aqui Nós vamos Utilizar Uma função Eu vou Chamar aqui A V Vai ser Igual Então Esse A V É um Objeto Que eu Vou Criar É um Objeto Que eu Estou Criando Que vai Conter Então Esses Alto Valores Alto Vetores Para A gente Obter Alto Valores Alto Vetores A gente Usa Uma Função Chamada Age E Aqui Dentro Nós vamos Colocar O que Nós vamos Colocar A Variança Que nós Temos Desse Objeto Chamado D P Vou Dar Um Ctrl Enter E A gente Já Tem Um Objeto Aqui Chamado Av Esse Objeto É um Objeto Do Tipo List Onde A gente Consegue Verificar Que tem Dois Sub Objetos Vamos Dizer Assim Dentro Dele Um Que seria Esses Vélues Que são Os nossos Alto Valores Outros Vectors Que serão Os nossos Alto Vetores Então Basta V Aqui Colocar Av Cifrão Aí Eu posso Selecionar Os nossos Alto Valores São Esses Daqui E Os nossos Alto Vetores Av Cifrão Alto Vetores Se Aparecer Aquela Matrizinha Aqui O que A gente Pode Fazer Nós Podemos Chamar Isso De Alto Valor Igual A isso Av E Alto Vetor Igual A isso Daqui Ok Então A gente Já Conseguiu Criar Os Dois Objetos Com Alto Valor E Alto Vetor Nós Já Falamos Que O Alto Valor Ele Indica Para A Variança Explicada Será Explicada Por Cada Um Dos Nossos Componentes Principais E Para Obter Ele Basta Nós Pegarmos Cada Uma Dessas Nossos Alto Vetores E Dividir Ele Pela Soma Dos Nossos Alto Vetores Então Vou Fazer Aqui Avt Dividido Pela Soma De Avt Vou Multiplicar Isso Por 100 Para A Gente Deu Valor Em Porcentagem Control Enter Lembrando Que Alto Valor Não É Alto Vetor Avl Control Enter Então A 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 Soma Né O Valor Acumulado Eu posso Utilizar Uma Função Chamada Consum Né Então Ele vai Somar Fazer Essa Soma Acumulada Que A 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 CP seria aqui o nosso outro passo, obtenção dos componentes principais. Então, para a gente fazer isso, eu vou criar um objeto que eu vou chamar de CP, que nada mais será do que nós pegarmos nossos dados padronizados, que a gente chamou de DP. Nós vamos fazer uma multiplicação de matrizes, que a gente simboliza aqui por esse porcentagem, asterisco porcentagem, que vai multiplicar o nosso autovetor. Vou dar com o CTRL ENTER e a gente já tem aqui os nossos escolhos dos componentes principais. Então, os escolhos dos componentes principais, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Agora que a gente já tem esses escolhos dos componentes principais, a gente já consegue, por exemplo, até mesmo fazer o nosso gráfico. Então, eu vou colocar aqui, obtendo o gráfico. Então, eu vou obter aqui um gráfico, onde nós vamos, então, utilizar aqui a plot de CP. Nós vamos fazer o gráfico do nosso componente principal, 1, com o nosso componente principal, 2, ok? Se eu der um CTRL ENTER aqui, já apareceu. CP1, CP2, para melhorar, só vou mudar algumas coisas aqui. Eu vou colocar XLAB, que é o nome do eixo X, igual a, abre aspas, que é um texto, né? Componente principal, 1. YLAB vai ser igual a componente principal, 2, ok? Vou colocar mais uma vírgula aqui. O título vai ser igual a componentes principais. Vou dar um CTRL ENTER, já apareceu aqui para a gente, mais bonitinho, configurado. Mas, ao invés de aparecer a bolinha, a gente quer que apareça o nome do tratamento. Então, vou colocar aqui, que eu quero que a cor desses pontos pareça igual a zero, ou seja, que não apareça a cor nenhum, fica invisível, né? E nós vamos apenas adicionar aqui os textos, que vai ser os nomes. Então, vou colocar aqui, ó, texto, que é o nome dos nossos tratamentos, onde a gente vai ter, então, com umas coordenadas, nosso componente principal, 1, componente principal, 2, copiei, colei. E vou colocar aqui o nosso título, né? Que nada, como era o nome dos nossos tratamentos, que é o RONAMES, do nosso objeto chamado DP, né? Na verdade, Dzão. Vou dar um CTRL ENTER, aí apareceu aqui o nosso gráfico de componentes principais. Bem simples, bem tranquilo. Nós conseguimos ver aqui quem está mais à esquerda, quem está mais à direita, quem está mais em cima, quem está mais embaixo. E para a gente interpretar isso, tal como a gente falou, é muito bacana a gente estudar as correlações das nossas características com os primeiros componentes principais. Para a gente fazer isso, basta nós vir aqui e vamos fazer o seguinte, olha. Vou colocar aqui. Obtendo a correlação dos dados padronizados com os componentes principais, né? Para a gente fazer isso, nós vamos colocar aqui a correlação do nosso D, P, vírgula, e aqui eu vou colocar os nossos componentes principais, apenas, né, os nossos que a gente está estudando, a componente principal, 1 e 2. Então, eu coloco aqui 1, 2 pontinhos, 2, né? Vou dar o CTRL ENTER, vai aparecer aqui para a gente aquela mesma tabelinha, né, que a gente viu na hora que a gente estava estudando, né, aqui no slide. Então, se a gente for olhar aqui, né, olha só os mesmos valorzinhos, ok? E aí a gente consegue, então, né, fazer o nosso estudo aqui de componentes principais de uma forma muito fácil. A outra possibilidade que nós temos, que já é bem mais tranquilinha, né, de nós trabalharmos, é utilizando uma função chamada primcomp. Então, posso colocar aqui, ó, componente principal, vou chamar aqui, ó, de PC, componente principal, vou colocar aqui B, né, uma outra possibilidade. Nós poderíamos vir aqui e colocar primcomp e colocar aqui dentro o nosso objeto padronizado plot dp melhor, cpb Então, apareceu aqui para a gente, né, a importância de cada um dos nossos componentes principais. Deixa eu colocar aqui, plot do nosso cpb e aqui aparece para a gente o nosso estudo de componentes principais já com as setinhas. Então, isso aqui é uma das possibilidades também, né, de nós trabalharmos utilizando essa função chamada primcomp. Ela já é uma função própria aqui do r, lembrando que a gente precisa padronizar o nosso conjunto de dados antes de utilizar ela, ok? E o que é que a gente consegue ver, né, é que ficou bem parecido com essa que a gente tinha obtido antes, a única coisa que aconteceu é que a imagem ficou invertida, né, mas é a mesma coisa, é o mesmo estudo, a gente chega nas mesmas interpretações. Aí tem uma outra possibilidade, né, a gente pode utilizar alguns pacotes com os quais a gente consegue, né, fazer o estudo de componentes principais também com grande tranquilidade. se vocês não tiverem esse pacote instalado, basta nós instalarmos, né, com a função install.pacotes, e vou colocar aqui dentro, entre aspas, o nome do pacote, multi-variate-análises. opa, tá tudo errado, análises. Aí, vou dar um ctrl enter, né, a gente já consegue, então, fazer o download aí do pacote. Então, ele vai lá, abaixa, né, instala o pacote, tá instalando, tá vendo, puxa da internet, belezinha. É, vou colocar aqui um jogo da velha, né, só pra ficar aqui com uma anotação, no caso aqui, de eu não precisar instalar de novo, que a gente precisa instalar só uma vez, ok? É, e vou ativar esse pacote. Library, multi, variate-análises. Na hora que eu dou um ctrl enter aqui, a gente já vai conseguir ativar esse pacote. É, muito tranquilo, muito simples de utilizar esse pacote, ok? É, eu convido vocês a vir aqui no nosso site, vem aqui, ó, pacotes do R, multi-breate-análises, e tal, como eu já falei lá no início, aqui, né, ensina a utilizar todas as principais funções aqui desse pacote. E, além disso, ele apresenta aqui pra gente vários exemplos, né, que nós podemos ter de experimentos sem delineamento estatístico ou com delineamento estatístico. A gente ensina aí como que a gente trabalha, né, com esse pacote. Mas, voltando aqui ao R, veja só, pra mim fazer o estudo de componentes principais, vou utilizar uma função chamada componentes principais. A gente pode abrir o manual dele aqui com interrogação, dou um ctrl enter, né, então a gente vê aqui em português, já facilita bastante, né, pra quem não tem muita familiaridade com o inglês, tem o manual em português. Então, a gente estuda, né, os componentes principais, aqui fala o que é que a gente tem que ter, né, não, então componentes principais até o tzão, que é o nosso conjunto de dados, né, esse conjunto de dados tem que estar do jeitinho que a gente já deixou e o nosso objeto tzão aqui, ou seja, com os tratamentos nas linhas, nossas variáveis expostas nas colunas, sendo que a nossa primeira coluna, ela não pode ser o nome dos tratamentos, né, a gente tem que ter apenas os dados aqui dentro desse objeto chamado tzão. padronizar igual a verdadeiro, já que a gente vai querer padronizar o nosso conjunto de dados, então posso entrar com os dados originais e padronizar aqui dentro do próprio pacote, ok? xlab, ylabs vai ser o nosso nome do eixo x, eixo y, cr vai ser pra aparecer aquelas setinhas lá dos gráficos, ok? E com isso daqui, nós vamos conseguir, então, obter os nossos tratamentos, a gente pode entrar com nomes de tratamentos diferentes aqui, nome de variedades, né, nome das variáveis, é, nós conseguimos, né, fazer nossa figura de forma muito fácil. Veja só, componentes principais, vou colocar aqui dentro o nosso objeto chamado dzão, vírgula, vou colocar aqui, ó, padronizar igual a verdadeiro. Então, só de fazer isso, ele vai vir, vai pegar esse dzão que a gente tem aqui em cima, né, que a gente criou aqui, e já vai fazer tudo, vai ser a única função, vou dar um ctrl enter, aí, né, é, de forma muito fácil, muito tranquila, né, nós temos aqui, várias informações, as informações de alto valor, valor e alto vetor, tudo bonitinho aqui, os escolhos dos componentes principais, que nada mais é do que as coordenadas, né, que a gente tem aqui, os objetos têm a dessa figura, correlação entre as variáveis e os componentes principais, né, na verdade, que a gente precisa das duas primeiras colunas, já a gente está trabalhando só com os dois primeiros componentes principais, mas estão os valores aqui, e tem aqui a explicação, né, de cada componente principal, individualmente, ou então a soma entre eles, né, juntando os dois, a gente arredondando aqui, dá 80% da variação, enfim, né, temos aí todos os nossos resultados, que nós precisamos, e aqui a figurinha, já com as correlações, a gente consegue mudar a cor, né, das letras, mudar a cor da seta, já consegue fazer muita coisa aqui, bacaninha, no sentido de nós deixarmos, né, de forma personalizada, essa figura, então a gente conseguiu ver, né, como que é muito fácil resolver esse problema, aqui dentro do R. Essa aplicação, foi uma aplicação, né, onde a gente tem tratamentos, que eles são qualitativos, ok, são diferentes variedades, diferentes cultivados, mas a gente pode ter um exemplo, onde a gente tem dados quantitativos, e nessa próxima parte, né, finalizando aqui o nosso curso, a gente vai apresentar um segundo exemplo, onde nós temos, então, tratamentos quantitativos, a gente vai ver como que é legal, a gente trabalhar nessas situações, ok, então vamos lá. Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso, de componentes principais, nós já demos uma primeira parte, uma primeira aula, falando sobre a parte teórica, dessa conversa, numa segunda aula, nós mostramos como que fica o estudo, de componentes principais, no caso, onde nós temos tratamentos qualitativos, né, temos diferentes indivíduos, diferentes genótipos, nessa aula de hoje, nós vamos aprender como que a gente consegue trabalhar em uma situação onde os nossos tratamentos, o que que a gente está querendo estudar, ela tem um efeito quantitativo. por exemplo, esse exemplo aqui desse conjunto de dados, foi um exemplo com a cultura da banana, né, onde pencas de bananas foram armazenadas e foram avaliadas no dia 0, 3, 6, até chegar no dia 31, e em cada um desses dias, nessas pencas de banana, foi avaliada a perda de matéria fresca, a firmeza, o brics, a acidez e a clorofila, né, então foi um teste de pastilheira que foi feito. Então, nós vamos aprender como que a gente trabalha nessas situações, né, onde a gente está trabalhando com diferentes dias, ou talvez com horas, ou com concentração de um determinado produto, de um determinado alimento, ou diferentes temperaturas, ok, ou seja, tratamentos quantitativos. Então, esse mesmo conjunto de dados, eu já coloquei ele aqui no arquivo txt, né, esse ex2, esse mesmo conjunto de dados, nós vamos trabalhar com eles aqui no R. Só lembrando que eu já coloquei isso pra vocês aqui no site do AspStat, já tem aqui o link, né, basta clicar em cima deles, vocês vão cair aqui no local onde tem esses arquivos. Vindo aqui em Code, Download, Zip, vocês conseguem fazer o download aqui desses arquivos de dados. Aí vocês tiram eles, põem dentro de uma pasta qualquer, eu coloquei aqui numa pasta chamada CBR, copiam o endereço dessa pasta, e vamos lá pro RStudio, ok? Só lembrando que pra quem não instala o R, não instala o RStudio, a gente tem um tutorialzinho aí, uma videoaula ensinando como que faz isso. Mas iniciando, vamos lá então, vamos começar apagando a memória do R, né, list, igual a L, é, abre e fecha parênteses, Ctrl, enter, limpou aqui a memória do R, vou limpar aqui também os gráficos, pra limpar aqui o console é Ctrl, L, beleza. Vamos indicar a pasta de trabalho, set W, T, abre parênteses, abre aspas, eu já tinha copiado o endereço, coloque o endereço da pasta, vamos inverter todas as barras de direção, pra não dar um erro, inverter todas, ok, vamos dar um Ctrl, Enter, beleza, vemos nosso conjunto, indicamos qual que é a nossa pasta de trabalho, e agora a gente vai abrir nosso arquivo, D igual a Ler, ponto tabela, abre parênteses, abre aspas, aperta o tab, aqui, nós vamos querer abrir esse EX2, né, nosso segundo exemplo, depois da A, vou colocar uma vírgula, cabeçalho, igual a verdadeiro, Ctrl, Enter, tranquilo, já temos aqui, né, o nosso conjunto de dados, é, a partir desse conjunto de dados, nós vamos conseguir, então, né, fazer o nosso estudo de componentes principais, primeira coisa que nós vamos fazer, é fazer com que, essa primeira coluna, né, que contém aqui os dias, nós vamos colocar, né, como sendo o nosso nome das linhas, vamos excluir essa primeira coluna, que por estudo de componentes principais, entre o nosso conjunto de dados, né, a gente não deve ter o nome dos nossos tratamentos, então, aqui, row names, do nosso objeto D, vai ser igual ao D, nós vamos pegar nessa primeira coluna, né, então, vírgula, não coloco nada, porque eu quero todas as linhas da minha primeira coluna, Ctrl, Enter, se a gente clicar aqui no D, a gente vai ver que o nome das nossas linhas agora, são esses nossos tratamentos, e agora nós vamos excluir essa primeira coluna, então, eu vou colocar D, é igual a D, menos 1, então, eu quero todas as linhas, né, de todas as minhas colunas, exceto a primeira, vou dar aqui um Ctrl, Enter, se a gente olhar aqui nosso D, beleza, está do jeito que a gente precisa trabalhar, vamos utilizar aquele pacote, né, chamado Multivariate, análises, Ctrl, Enter, já ativamos o pacote, vou utilizar uma função chamada, componentes principais, aqui dentro dessa função, componentes principais, nós temos um objeto, né, vamos colocar o objeto, que é esse D, que contém os nossos conjuntos de dados, e basta fazer isso, nós já vamos ter aqui, né, o estudo de componentes principais, o que que acontece, é, nós temos aqui esse nosso estudo de componentes principais, ok, mas, é, tem essa figurinha aqui, eu acredito que quando a gente tem doses, é legal a gente trabalhar de outra forma, por meio de uma N de regressão, ok, então a gente pode fazer uma N de regressão dos nossos dias, em função do primeiro componente principal, e do segundo componente principal, é, e as interpretações serão bem legais, então a primeira coisa que nós vamos fazer, é copiar aqui, né, Ctrl, C, vou copiar aqui os scores, dos nossos componentes principais, e vou lá para o Excel, então eu vou vir aqui no Excel, onde tem aqui os nossos conjuntos de dados já, né, vou colar aqui, Ctrl V, saiu desconfigurado, aqui há dados, texto para a coluna, avançar, concluir, beleza, separou tudo direitinho, eu tenho aqui meu componente principal 1, meu componente principal 2, se a gente for olhar, pessoal, é, a explicação, dos nossos componentes principais, o primeiro explicou 83% da variação, e o segundo 9,58, somando, os dois explicou 93% da variação, até mais do que o suficiente, né, nós estudarmos aqui apenas considerando esses, esses dois primeiros componentes principais, então o que nós vamos fazer, eu vou fazer um gráfico, onde eu vou selecionar aqui, meus valores de x, que são os nossos dias, e meus de y, que serão os nossos componentes principais, inserir gráfico de dispersão, né, já tem um gráficozinho aqui, a gente pode dar uma configurada no gráfico, né, só para ficar aqui, um pouquinho melhor, né, então vou colocar o valor do eixo, vou cruzar ele aqui em menos 4, quando eu faço isso, não aconteceu nada, né, é o de cá, vou colocar aqui, o valor do eixo, menos 4, quando eu faço isso, né, o eixo de y desceu aqui, vou tirar essas linhas, para ficar bonitinho, vou colocar aqui, daria para fazer tudo isso lá no R, viu pessoal, mas como provavelmente vocês têm mais facilidade aqui com o Excel, vamos fazendo por aqui mesmo, que fica até mais fácil, né, precisa assimilar o que a gente está fazendo, porque você já sabe, então, componentes, principais, e aqui, né, vai ser, opa, aqui vai ser melhor, aqui vai ser dias, dias de armazenamento, e o nosso eixo y, nós vamos colocar aqui, componentes principais 1, né, são os nossos scores, e o que é que nós vamos fazer, a gente vai adicionar aqui uma linha de tendência, só para facilitar aqui a nossa visualização, né, pode ser uma quadrática, uma linha A, o que é que mais se adaptar aqui, né, ao nosso caso, é, vou acrescentar aqui, equações no gráfico, R2, beleza, né, mas o que é que importa? O que é que importa, é o, esse, essa visualização, do que é que está acontecendo com nossos, os scores do componente principal 1, na medida que a gente está aumentando o nosso número de dias, ok? E para ficar mais claro essa interpretação, a gente precisa também apresentar aqui o estudo de correlação, então, vou vir aqui, vou pegar essas correlações, entre os primeiros componentes principais, Ctrl C, vou colar aqui, Ctrl V, Dados, texto para coluna, avançar, concluir, componente principal 1, componente principal 2, então, aqui a gente tem um estudo de correlação, né, entre, é, as nossas variáveis e respostas, os primeiros componentes principais, e é aqui, pessoal, que a gente consegue ver como que é legal a nossa interpretação, né, veja só, é, nós temos aqui uma correlação positiva da perda da matéria fresca, né, com o componente principal 1, e à medida que a gente está aumentando o nosso número de dias, os scores do nosso componente principal 1 estão aumentando, né, olha só, estão aumentando os dias, olha, os scores do componente 1 vão só tendo valores maiores, se a correlação é positiva, quer dizer que elas são proporcionais, ou seja, a medida que eu aumento o meu número de dias de armazenamento, a gente está aumentando o PMF, está aumentando o BRICS, e está aumentando aqui também a acidez, ok, por outro lado, é, nós temos aqui essas correlações negativas, o que que ela quer dizer? quer dizer que, por ser inversamente proporcional, na medida que a gente está aumentando o nosso número de dias, né, está aumentando os scores do nosso componente, os componentes principais, é, e se está aumentando, inversamente proporcional, quer dizer que está diminuindo a firmeza, e está diminuindo a plorofila, né, é o que é esperado, a gente tem lá a penca de banana, quanto mais ela fica lá armazenada, menos verde ela se torna, né, ou seja, diminui o teor de plorofila lá da casca, e a firmeza dela tende a diminuir, né, ela vai ficando mais macia, então vocês conseguem ver que fica muito mais fácil nós explicarmos o nosso conjunto de dados, né, por uma figura assim, cruzando as informações com uma tabela, do que considerando essa forma aqui tradicional, né, onde nós temos aqui então, né, o nosso 1, 0, 2, se a gente até consegue ver que está na sequência, 3, 6, 9, 12, 15, até chegar aqui nos últimos, a gente consegue falar que realmente, né, a gente tem uma maior firmeza, uma maior plorofila nos tratamentos que estão mais à esquerda, ou seja, no dia 0, dia 3, dia 6, dia 9, e que tem uma maior Pbix, pH, né, e acidez, aqui na, a perda de matéria fresca, né, aqui nos últimos dias de avaliação, a gente consegue ver isso aqui, mas pelo Excel, né, fica muito mais caro por meio desse gráfico aqui, né, para enxergar esse efeito. E como que seria o nosso componente principal 2, né, vou decolar ele aqui só para a gente ver, eu vou selecionar meus conjuntos de dados, vou arrastar aqui para pegar meu componente principal 2, de imediato a gente vê, né, que não ficou muito legal, o R2 aqui, ó, está muito baixo, né, a gente tem um negócio de sobe, desce, até posso tentar aqui uma quadrática, eu acredito que vai fazer um pouquinho mais de sentido, aí melhorou mais, né, é, mas se nós formos ver, todas as, pelas correlações, né, a gente tem uma baixa correlação aqui da nossa perda de matéria fresca com o CP2, então, né, nosso componente principal 1 explica melhor essa perda de matéria fresca, firmeza, a mesma coisa, briques, a mesma coisa, clorofila, a mesma coisa, a maior correlação que poderia explicar um pouquinho seria esse componente principal 2, né, porque seria aqui essa, no componente principal 2 seria a acidez, mas a acidez ela já foi muito melhor explicada que pelo componente principal 1, né, então nesse caso, componente principal 2, ele nem traz pra gente muitas informações importantes, até mesmo se nós formos olhar, a contribuição do nosso componente principal 2 aqui nesse estudo foi muito baixa, foi apenas de 9%, né, só o nosso primeiro componente principal ele explicou 83% da variação, ok, por isso o componente principal 2 que explicou apenas 9% da variação, né, arredondando 10%, na verdade, ele teve uma base correlação aqui com as características, né, então numa pesquisa como essa, que aconteceu isso daqui, que a gente teve uma alta explicação apenas do primeiro componente principal, a gente poderia apresentar apenas essa figura aqui tranquilamente, e por meio dela a gente consegue falar, do ponto de vista multivariado, o que é que está acontecendo, né, com as nossas variáveis expostas na medida que a gente aumenta o nosso dia de armazenamento. O mesmo raciocínio, né, seria dado em situações onde a gente está trabalhando com temperaturas ou diferentes concentrações, né, ou diferentes doses de alguma coisa, ok, também facilitaria muito a interpretação dessa forma. Então é isso, pessoal, a gente conseguiu ver muitas coisas legais aqui sobre componentes principais. Eu tenho aqui mais uma coisa bem interessante, né, não faz parte do assunto aqui da aula de hoje, mas eu chamo a atenção de vocês, que seria para uma função chamada componentes principais misto, né. Esses componentes principais ponto misto é uma situação onde dentro da mesma conjunto de dados a gente tem tantos caracteres quantitativos como caracteres qualitativos. Por exemplo, um teste de preferência que vocês vão fazer para levar vários alimentos, vocês poderiam ter, por exemplo, aceitabilidade, né, que é algo quantitativo, né, poderia ter intenção de compra, que é algo quantitativo, mas poderia ter também, por exemplo, cor do alimento, né, cor da geleia, branca, amarela, vermelha, por exemplo, é qualitativo. No caso como esse, nesses componentes principais ponto misto, com essa função aqui a gente consegue resolver esse problema, né, eu convido vocês a dar uma olhadinha no canal lá do YouTube, ou até mesmo naquele site, né, que tem essas aulas ensinando como que a gente utiliza essa função, a gente consegue trabalhar quando tem dados quantitativos e qualitativos simultaneamente, né, eu até abri aqui um exemplo, só para a gente dar uma olhadinha nesse primeiro caso, Ctrl-C, Ctrl-V, né, então tem aqui um exemplo de dados mistos, componentes principais mistos, não apareceu aqui porque o espaço está pequenininho, deixa eu aumentar o espaço para aparecer as figuras, vou dar outro Ctrl-Enter, aí apareceu. Então nós temos aqui as figuras, né, da mesma esqueminha de interpretação dados dos componentes principais, tem aqui algumas informações que são das correlações das características quantitativas com os componentes principais, e temos aqui também, né, duas figuras que nos ajudam a interpretar os nossos dados qualitativos. Então isso daqui pode ser muito importante para vocês em algumas situações. Outra coisa muito importante também, pessoal, seria o estudo das variáveis canônicas. A gente tem uma função aqui chamada variáveis canônicas, né, variáveis canônicas, a forma de interpretar ela é muito parecida com os componentes principais, e variáveis canônicas é muito mais legal a gente utilizar em situações onde a gente tem experimentos com delineamento estatístico, né. Vou abrir aqui só um exemplo para mostrar para vocês, eu tenho aqui um conjunto de dados em DIC, né, então quando eu clico em interrogação qual é a função, a gente abre o manual, no finalzinho a gente tem um exemplo, né. Vou abrir com o exemplo, tem um experimento, né, em delineamento inteiramente casualizado, só para a gente ver aqui, ó, dados.dic, onde eu tenho aqui cinco tratamentos, seis repetições, e tenho aqui, né, nossas variáveis respostas. Vou dar aqui um ctrl enter, só para a gente ver. Aumentar aqui o tamanho da figura, aparecer a figura, outro ctrl enter, beleza, né. Então o que a gente tem aqui? A interpretação é igualzinha dos componentes principais, né. Nós temos aqui as setinhas indicando as correlações, do lado de cá, né, nós temos aqui as informações aqui da contribuição de cada uma das nossas variáveis canônicas, né, somando as duas é legal ter uma explicação superior a pelo menos 70%, aqui no caso de variáveis canônicas, tem aqui os scores, ok? É o mesmo raciocínio lá dos componentes principais para a gente interpretar isso. Só, né, que variáveis canônicas é indicado quando a gente tem repetições na nossa pesquisa, né, ou seja, quando a gente tem delinhamento estatístico. Quando não tem, aí a gente trabalha com componentes principais, ok? Então isso daqui é só algo muito legal para adicionar aí, né, ao entendimento de vocês. Então a gente consegue encerrar, foi um curso muito legal, né, a gente conseguiu ver como que a gente utiliza componentes principais, né, a gente conseguiu ver isso de uma forma bastante fácil, utilizando esse pacotezinho aqui. E nós vimos também a teoria e também na prática como que a gente interpreta componentes principais. Eu sei que são muitas informações, né, e apenas duas horas de vídeo, somando aqui as três partes, mas assiste novamente, assiste as outras aulas, eu tenho outras aulas sobre componentes principais também dentro do meu canal, e com certeza vocês vão entender bastante esse conteúdo. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal, agradeço bastante aí a disponibilidade de vocês, né, o interesse de vocês de fazer esse mini curso. Agradeço também bastante ao Cineari pelo convite, é sempre um imenso prazer poder colaborar, né, com um pouquinho aí que seja com vocês, ok? Estou sempre aí à disposição. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Um grande abraço para vocês.